Aulas da Universidade do Algarve 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 Em cima. Agora vamos procurar uma dificuldade. Em posição letra. Estica a perna direita. E depois a esquerda. Alternamos. Olhe o afastamento dos ombros com as orelhas. Mais duas. E andamos para trás novamente. Quem não puder ficar com os braços picados, pode trabalhar com os cordeiros no chão, está bem? Vamos novamente lá em baixo. Vamos novamente lá em baixo. Inspira. Respira. 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 Expira. Vai pujoar. As mãos por baixo dos ombros. Ou os cotovelos por baixo dos ombros. Também pode ser com os cotovelos. E anda para trás. Ok. Última vez. Lá em baixo. Mantém Só prancha isométrica agora Vamos tentar corrigir ainda mais a nossa postura Estica o pescoço Através do topo da cabeça E o vosso ambíguo arrumado no fundo das costas E relaxa Vamos levar os braços de trás E agora com os joelhos no chão Braços novamente esticados As mãos alinhadas por baixo dos ombros Vamos esticar a perna direita Sobe e desce a perna Dos ombros alinhados Olhem para o chão A o outro Vamos só virar Puxar a mão aqui na nuca Expira Para puxar a perna em cima E fica Logro o joelho O joelho ao nível da anca Na posição dos ombros Ok Relaxa um bocadinho lá em baixo Agora a perna esquerda Alinhem novamente as mãos Por baixo dos ombros Estiquem a perna esquerda Vem para trás Sem desalinhar E vamos Lasp Mira. Em esquerda, puxa em cima. E a perna alinhada com a anga, suede o joelho. E a perna alinhada com a anga. E a perna alinhada com a anga, suede o joelho. E a perna alinhada com a anga. E a perna alinhada com a anga. E a respira pelo nariz e pela boca. Movimento uma perna. E a perna alinhada com a anga. Sem subir as nádegas. E a perna. E a perna alinhada. E a perna alinhada com a anga. 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 Expira estica e expira suete. Mantenham as duas esticadas. Conseguirem? Se não conseguirem, podem suetir os joelhos, está bem? Muita aí. Vira à esquerda e à direita. Agora dá um cheiro. E outra vez. E outra vez. Ok. Estica um pouco os joelhos. E relaxa as costas. Novamente, com as pernas picadas ou fratidas. Viva a perna direita e o braço direto. E vice-versa. Viva a perna direita e o braço direita. E relaxa novamente. Viva a perna direita e o braço direita. Vamos tentar aproximar a lombar do chão e depois voltar para cima. Viva a perna direita e o braço direita e o braço direita e o braço direita e o braço direita. Braço direita e o braço direita e o braço esquerdo. Viva a perna direita e o braço 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 direita E vamos adiviar lá em baixo. Estiquem-nos os joelhos. E a roda para cima. Para baixo. E a roda para cima. E a roda para cima. Gostou mais uma. Articulando sempre, no máximo, as vossas vértebras. E fiquem-nos em baixo. E a roda para cima. Está bem? Um aqui de frente e o outro atrás. Está bem? Vamos puxar para cima. Cinco vezes para o mesmo lado. Pés direitos. E a roda para cima. Isso é mais um. Ok. Vamos trocar de mão. E vamos. Olha para baixo. E volta a sentar bem devagar no chão. Respira. 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 E mais uma. Ok. Relaxa os ombros. Vamos agarrar nos tornozelos. Mão esquerda, tornozelo esquerdo. Igual para o outro lado. Tente olhar para baixo, para o peito. Já não estou com os pés no chão. E lá de trás. Tente voltar sem tocar com os pés no tapete. Respira para ir atrás. A cabeça não toca lá atrás. É o queixo arrumado no queixo. O queixo agarrado no peito, aliás. E só mais um. Pronto. Vamos ficar em posição lateral. Se quiserem colocar aqui uma almofada entre o ombro e a cabeça, podem fazê-lo. Vamos ficar as duas pernas. Se olharem para baixo, conseguem ver as pernas. Está bem? Não trabalhem com a coluna arqueada na lombar. Está bom? Portanto, verifica se os pés estão lá em baixo. E agora vamos olhar para a frente. E começar a trabalhar. O pé junto ao outro joelho. Estica. Dobre o pé. Estica. Para ir lá em baixo. Dobre o pé. Dobre o pé. E vá lá em baixo. Dobre o pé. E vá lá em baixo. Dobre. Mais um. Fica. Agora o joelho vai lá em baixo e volta para cima. Abra bem. Ao subir. Tem que sentir o glúteo contraído. E aí Está ótimo. Vamos juntar os dois pés. E agora vamos trabalhar com a mão em cima da anca. Tira as duas pernas do chão. Se conseguirem ainda movimentar o braço até o outro que está lá atrás. E voltem. Inspira. Fiquem as pontas dos pés. Tente olhar para a frente. Não olhem lá para baixo. Tente olhar para baixo. E mais uma. Ok. Relaxa um bocadinho para passar para o outro lado. E vamos. Pérolas em campo de visão. Se olharem para baixo, conseguem avistá-las. A mão pode ficar agora à frente do peito. Fleta o joelho. E vamos esticar e dobrar-o. Calcanhar, ele tocar no outro lado em baixo. Mais uma. Mais uma. E vamos deixar o pé em cima do joelho que está no chão. E vai a frente e volta em cima. Abertura pélvica. Expira para afastar o joelho do chão. Vamos juntar os dois pés, os dois joelhos. E se quiserem mais um desafio, trabalhar com a mão em cima da anca e com o braço em movimento. Devantem as duas pernas, sem arquear a lombar e voltem lá em baixo. Estiquem as pontas dos pés e dobre-nos. Atenção, vão virar a anca para o teto. Anca para a frente. Atenção, vão virar a lombar e voltem lá em cima da lombar e voltem lá em cima da lombar e voltem lá em cima da lombar. Atenção, vão virar a lombar e voltem lá em cima da lombar e voltem lá em cima da lombar. Contraem bem os glúteos e vamos refletir as pernas três vezes. Fica. As pernas já não tocam no chão. Olhem para baixo. Vamos virar a cabeça. Põe os pés no chão, dobre os poteveus e novamente. Olhem para baixo e estiquem os poteveus. Descansem outra vez. Flexem os poteveus, relaxem os ombros. E aqui as pernas não estão a tocar no chão. Vire a cabeça para o outro lado. Relaxa os ombros, relaxa os braços. Fazemos mais duas. Força para a última. Ok. Relaxa um bocadinho. Para um lado e para o outro. Agora vamos ficar de costas no tapete. Levanta as duas pernas. E vamos fazer a centena. Com as pernas inclinadas ou com as pernas coletidas? Se elas estiverem inclinadas, tenta esticar o máximo os joelhos. Inspira, conta cinco. Expira, conta cinco. Vamos lá até a centena. Se for mais um bocadinho, não faz mal. Vamos relaxar a abertura pélvica. Relaxem também os ombros. E agora os pés direitos. As mãos vão ficar junto ao corpo. Vamos tentar virar a zona pélvica para trás. Tipo uma báscula. E vamos subir em ponto de ombros. Estica a perna direita. Vai lá embaixo. Estica o joelho. E vai lá em cima. Se não conseguirem trabalhar com a perna completamente esticada, podem refletir o joelho. Trabalhar com o joelho recetido, está bem? Para baixo ficam e para cima se letam. Fazendo mais duas. Expira a força. Mais uma. Vamos mudar a perna. Trabalhar agora com a esquerda. Não se esqueçam. A perna vai para trás. E agora desce. E leva a perna ao embaixo. A perna vai para trás. Fazemos mais duas. Ok. Joelhos ao peito. Abraça os joelhos, mas abraça também os cotovelos. Se aliviam a coluna lombar. Agora vão tirar a cabeça do chão, esticar o joelho e esticar o outro. Se aliviam. E relaxa. As duas agora Ative novamente a cabeça do chão Mais bem Afasta um pouco os braços para o lado Dois pés juntos, dois joelhos juntos Leve as pernas para um lado e para o outro Inspire de cima e expire para levar as duas pernas para baixo E volta para o lado E pronto, por hoje está Obrigada e uma boa semana para vocês